Pessoal, aqui eu, Rogério Correia, Patrúcio Ananias, Padre João. Acabamos agora uma reunião da bancada com o presidente Haddad aqui conosco, com a nossa presidenta Gleisi. Uma reunião produtiva. Nós estamos começando a organizar a oposição, fazer com que o povo brasileiro tenha de novo esperanças de melhorar o nosso Brasil. E vamos estar juntos, viu? A minerada vai estar aqui, à frente dessa luta. Não é isso aí, Patrúcio, pela soberania? É verdade, Rogério. Foi um bom encontro, uma boa reunião com o nosso candidato Haddad, a direção do partido. E nós temos hoje, realmente, esse grande desafio. Só em dia, fotos, depois da coletiva. Nós temos o desafio de preservarmos a integridade e a soberania nacional, hoje seriamente ameaçada por esse entreguismo das riquezas brasileiras. Preservarmos a democracia, os direitos fundamentais e lutarmos também para reconquistarmos os direitos sociais que estão sendo destruídos. Tudo que diz respeito aos pobres, trabalhadores, está sendo desmontado. Então, a nossa luta, o nosso desafio é grande e nós precisamos estar sempre em sintonia com as pessoas de boa vontade, com as nossas bases militantes, com as nossas bases militantes e dirigentes dos movimentos sociais, com as igrejas efetivamente comprometidas com a vida, com o bem comum, com a juventude, estudantes. Vamos estar sempre em sintonia com as pessoas de boa vontade, com as nossas bases militantes, com os militantes e dirigentes dos movimentos sociais, com as igrejas efetivamente comprometidas com a vida, com o bem comum, com a juventude, estudantes, em sintonia com as nossas escolas, universidades, para retomarmos o Brasil, o caminho da democracia com justiça social. Isso aí, Padre João, com democracia, um retomar. Primeiro, Rogério, bem-vindo. Eu, guerreiro, e você teve uma participação importante também aqui nessa reunião, inaugurou bem a reunião aqui da bancada e com o nosso principal líder aqui, que é o Haddad. Acho que a reunião é isso, o Patrul sintetizou muito bem as nossas tarefas. E é muito importante o que essa reunião retrata, é essa sintonia da nossa principal liderança, que tem esse diálogo permanente com o Lula, que é o Haddad, o partido, os companheiros do Senado, os governadores presentes também aqui e toda a nossa bancada. Então, é essa harmonia aqui que seremos com o nosso povo, com os trabalhadores do campo e da cidade, protagonistas de uma esquerda, que vai fazer com que os direitos, o nosso Estado brasileiro, chegue para quem precisa. É isso aí. Obrigado aí, pessoal. Estamos juntos. Margarida passou ali também. Está a bancada mineira toda aí. Grande abraço, pessoal.